Você já ouviu falar na Seixão Rio? Oh, demais! Então, eu frequentei durante uns dois anos. Maravilhosa Seixão Rio. E lá tem a tal da oração do perdão. Eu fiz dois anos pro meu pai essa oração. Aqui ou aqui que você fez? Eu tentei de tudo. Ah, então você fez aqui. Provavelmente que eu tô indo... Porque se eu tentei aqui, é porque eu fiz aqui. Senão eu não tinha tentado, eu tinha sentido, pô. Não senti. Então se eu não senti... Sabe qual que é a boa notícia? Mas eu repeti aquilo durante dois anos. 7,35 mil vezes. É isso aí. Sabe qual que é a boa notícia? Que a gente só faz o que tá pronto pra fazer. E foi o suficiente. É. Só não tá sendo mais. Eu não consigo dar um abraço nele de verdade. E você sabe por quê? Que não tá sendo mais o suficiente. Porque você evoluiu. Não é mesmo? Por que eu não consigo daqui evoluir? Porque se eu evolui, eu conseguia perdoar. É. E na fase, quando você muda de fase. E toda transformação é um processo físico, químico, emocional. Você acha que a gente vê na hora? Não. A gente demora meses, anos ou décadas. Mas algo começa a incomodar. E você diz, uau, eu não consigo. Tô incomodada demais. E por que tá funcionando? Eu tô incomodada com tudo. Eu tô numa fase. Que delícia. Eu tô numa fase que eu tô incomodada. Com o trabalho. Com o relacionamento não. Mas com a família, assim, a minha mora ali. Meus filhos e meu marido. Eu acho que pode ser melhor. Eu tô incomodada com meus pais, com a minha empresa. Com tudo. Eu falo, gente, isso aqui não tá certo, não. E quando você tá incomodada, qual que é o aviso celestial? Vamos fazer alguma coisa. Vamos levantar a bunda da cadeira. Seria essa a expressão que eu vou dizer aqui. Eu adoro. Quando um negócio começa acontecendo em mim, é porque eu estou falando pra mim, num nível mais profundo que eu sou capaz de entender. Movimentos, movimentos, movimentos. Tira a bunda da cadeira. Só que ao mesmo tempo, tem um outro lado que deve ser o dual aí. O paradoxal. Que fala assim, não. Você tem seus filhos com saúde, estudando. Um marido que te ama demais e você ama demais. É um casamento show de bola. E tomara que não seja perfeito. Não é perfeito. Porque se for perfeito, um dos dois vai morrer. Porque a perfeição é a morte. Não é perfeito. Graças a Deus. Mas é bem legal. A gente viaja sozinho. A gente tem uma conexão muito boa. Que legal. Eu consegui isso. Isso pra mim é uma vitória. Ele é uma espécie diferente do que eu tava acostumada. Mas assim, dá pra arrumar. Tudo na vida dá pra melhorar. Só que às vezes me bate um... Eu vou usar essa palavra, não sei se é essa. Me bate um desânimo pra falar. Adri, não. Tá ok aqui. Tá ok no serviço. Você que tá querendo mais do que... Não precisa. Ah, não precisa. Pra quê? Não precisa. Pra quê? Pra que ajudar o mundo? Tá viajando? Tá. É. Tá lá na empresa, no seu horarizinho? Tá. Vai pra academia, avô. Faz de inglês, faço. Então, cadê a minha missão? Eu preciso encontrar isso, entende? Isso tá me... Isso tá me... Consumindo. Só que eu não posso largar o certo pelo dúvidão. Outro dia eu falei assim, eu vou ser coach. Eu aprendi. Eu tenho as ferramentas. E eu vou ser. Aí, eu peguei coach à noite, porque eu não podia ser de dia. Peguei duas pessoas. Uau, me conta sobre isso. Nem cobrei. Não sei se tava certo ou não. Era a minha professora de inglês, que tinha separado da esposa dela lá. Falou se eu podia ajudá-la. É claro que você pode. Eu tenho uma ferramenta doida aqui, vou te ajudar. E a minha vizinha, que tava mal com o marido. Aí, nós fizemos um processo de seis a sete sessões cada uma. Foi oito, outra. Eu pensei, elas quiseram parar porque disseram que foi ótimo. Que deu tudo certo. Foi ótimo, deu tudo certo. Só que assim, na hora do desaferramento, eu me senti insegura demais. Eu falava, eu vou fazer merda no saquinho. E eu não sei. Toda pessoa segura, quando vai fazer algo novo, como ela se sente? Ah, insegura. Insegura. Por que se ela é segura? Porque tem responsabilidade? É. Ah, muito bem. Você é foda. E aí... Quer saber o que aconteceu comigo ontem? Quero. Posso falar? Claro. Por favor. Eu tenho poucas horas de atendimento, de treinamento. Somando os dois, nada mais do que 50 mil horas. Então, eu não tenho muita experiência. E aí, uma empresa, depois de 26 dias de trabalho dentro da sala de aula, a criatura resolve me levar para a Bahia, para uma convenção. E eu, maravilhoso. Não estou aguentando nem abrir o olho, porque só. PSC, lexoneano, master, encontro de treiners. Fantástico. E PSC de novo. E lá vai eu. E aí, eu chego lá, vou regular o som. Lá em comando a turma. A ilha paralisíca. 450 pessoas. Aí, pergunto para o meu contratante, o que você quer que aconteça amanhã? Aí, ela me fala. E aí, eu falo, puxa, agora eu acho que vou ter que montar o que a pessoa me pediu. 5 horas da manhã. É, os meus auxiliares amam isso, porque eles também não dormem. Nunca mais vou dormir. 7 e 15 eu acordei. E quando eu cheguei lá, a minha barriga deu um frio. E eu pensei, Deus, você está aí, porque eu estou com frio na barriga. Eu quase não sei fazer isso. Porque quando a minha barriga parar de esfriar, eu nunca serei extraordinário. E aí, em uma hora e meia, bati todos os meus recordes. Eu fiz técnica, é porque senão eu ia perder o avião. Senão eu teria ficado lá até agora. Eu fiz técnica, eu fiz motivação, eu fiz conexão. E fiz trânsito. Foi surreal, sensacional. Depois, porque até eu começar, eu estava todo, adoro falar essa palavra, encagaçado. Então, parabéns. Bem-vindo ao time. Porque até hoje eu sinto a mesma coisa. Graças a Deus. E quando esse medo passar, alguma coisa está errada. Nossa, mas o meu medo é muito grande. O meu também é grande. Porque eu não tenho 50 milhões de horas e mil horas. E o pior é que as pessoas esperam muito mais de mim. Então, então. E aí, eu, como um bom virginiano puro, focado, resultado extraordinário, de qualquer forma, eu fico... Então, por que isso, né? Porque você é normal e eu também. E aí a gente faz melhor e melhor. Se o frio na barriga acabar, nós morremos. Nós ficou-se todo. Morremos. Então, uma dica. Conviva com esse frio, que ele é ótimo. É mesmo? É maravilhoso. Essa insegurança, assim, meu Deus, por que que isso agora? Por que que eu não fico ali em casa, deitadinha ali, ó? Ali. Porque você tem, talvez, uma missão na Terra. Talvez. Quem disse? Foi você. Que não foi você a abençoada. Que vai mudar a energia, o foco e a história de uma família inteira. Lembra do que a gente não saiba como? Começou bem. Eu falo assim, a mínima ideia é como isso aqui vai começar, muito bem esse seminário. Ótimo. Tá indo bem. Você já ouviu falar de dualidade e transição? Dualidade. Transição? Não. E eu posso fazer uma transição sem sair do lugar? Uma parte de mim em transição, a outra não. Não. Porque a minha parte segura, a sua, que é muito segura. Que é muito segura. Pode levar uma energia mais louca ainda para aquele lugar. E outra parte de você, que é focada, determinada, pode ter mais algumas experiências, porque duas você já tem. E as duas pessoas acharam ótimas. Acharam, mas são doidas. Elas são loucas. São loucas, né? Quando eu comecei a ouvir isso, eu também estava pensando, essas pessoas são boazinhas, mas... É, são a minha vizinha, a minha professora. 100, 200 ou 300 vezes, eu falei assim, caraca, é verdade. Elas não são educadas, é real. E espero que você sinta isso antes de mim, porque eu demorei pra caramba. Mas eu já tenho 40 e cacetada, né? Tá vendo? Toda mudança profunda é um movimento interno, desconforto. E essa relação com o meu passado, em relação ao meu pai, não ter cuidado, a ele ter feito o que ele sabia que fazia na época, e que hoje eu consigo enxergar melhor, mas não, de repente, tão límpido quanto deveria enxergar. Sim. Você acha que o perdão que vai resolver isso? Perdoar de fato. Você já perdoou em algum nível? Em algum nível, sim. Agora, a sua evolução te convida a perdoar mais. E pode apostar que a gente perdoou o tanto que a gente tá pronto pra perdoar. Mas o nível do sentir, o perdão é eterno. Bert Herber, Constelação Familiar. Aceita a tua vida tal como ela é. Não exige do teu pai e da tua mãe o que eles não sabem fazer. E não exige do teu pai e da tua mãe. Só acerte-se. Porque eles não sabem só acertar. E agora que você tem consciência disso, faça o que você precisa fazer. Porque você veio fazer na Terra. O que você veio fazer na Terra? É uma pergunta bem... Eu vim ajudar os outros. Eu só tô ainda atrás do como. Porque assim, quando eu tô com outra pessoa, eu tô feliz. Entendeu? Quando eu vi uma pessoa assim... Aqui, ó. Eu sei que aqui tá inverso. Mas assim, supondo que não fosse... Será que tá inverso mesmo? Tá. Umas partes, as outras não. Supondo que não fosse. É o momento que eu tô bem. Quando uma pessoa tá ali precisando de mim, eu tô feliz. Eu não tô feliz com aquele bando de número na minha frente, fazendo cálculo. Eu tô confortável, mas não feliz. Eu tô feliz, entende? Aí eu tenho que falar de mim de novo. Fala. Você sabe que o gestor dessa empresa sou eu. Sim. A gestão no mais alto nível. Você sabe que eu tenho 507 colaboradores? Sabia que era 500. Eu aumentava 7. É, porque eu... Tô aumentando. É, mas tem os indiretos. Sim. Você tem ideia do que é fazer 10, 15 formações toda semana em 93 cidades diferentes? Não, não tenho. Você tem ideia da complexidade dessa bagaça? Eu imagino, mas não tenho, né? Mas eu imagino. E você sabe qual é a minha missão? Todo o resto do tempo. O meu... Minha paixão. Então, no intervalo do treinamento, quando eu abro aquela planilha, de 50 a 100, 200 pagamentos por dia, eu fico, tô trabalhando pra cacete. Eu imagino. E aí toda a estrutura, não sei o quê. E aí quando eu entro na sala de aula, é uma divindade. Tudo aquilo vai embora, não vai? Quando eu estou atendendo... É isso. É isso que eu tô... Que falta. Mas se eu não aceitasse a minha dualidade de fazer o trabalho, não só a missão e o chamado, como seria essas duas ou três mil pessoas ligadas diretamente a mim? Se eu não tivesse esse esforço adicional, como seria essa corrente no mundo? Não existiria. Você sabe, eu não teria problema de esforço adicional. Até porque eu tenho muito esforço adicional. Eu não tenho um pingo de preguiça, um pingo de nada. Me falar assim, ó, a gente vai acordar daqui a pouco, vamos. Vamos fazer, vamos. E vou fazer o meu melhor. Eu acho que assim, é ver saídas, é como... O que eu me sinto quando eu tô na minha empresa, que eu tô naquela sala, eu falo... E agora? E agora? E eu preciso começar de alguma forma, sabe? Eu pensei, eu pensei... Você já começou. É. Eu quero fazer, eu vou fazer as outras... Eu quero fazer a psicologia positiva. Pra chegar lá, eu tenho que subir mais três etapas e eu vou fazer. Claro. Não tem problema que seja uma por ano. Não tem problema, mas eu vou fazer. Dentro da minha... E teu coach edicioniano. Eu vou fazer. Dentro, sabe, ali do meu... Da minha rotina de mãe, três filhos, marido, esposo, funcionário e não sei quem. Mas eu vou fazer. Só que às vezes eu falo assim, sabe o que eu tô fazendo só pra mim? Às vezes eu já faço a dúvida, eu falo, parece que você serviu pra mim. Porque assim, cadê? Só aquelas duas pessoas, mas cadê a vida? Ah, então eu tenho que te falar outra frase. Eu adoro ser coach e mentor. Mentor é coach. É, também é coach. Ah, tua delícia. Eu acho que eu seria mais mentor do que eu coach. Sabia? Pode fazer, tudo bem. Faça um mentor coach. Pergunta e colocação. Você com 45 anos e toda essa história, você tem com certeza propriedade pra fazer isso. Quando eu faço algo por mim, eu estou fazendo por todas as pessoas próximas de mim. Ou seja, quando eu estou focando em mim, no nível profundo da minha alma, eu estou focando em todos os sistemas próximos de mim. É impossível eu evoluir sem as pessoas próximas de mim evoluírem. Então, parabéns ego, você também é alma. É. Você sabe o que é o ego? Não. É a permissão da alma para você ter um corpo físico pra habitar. A permissão da alma. A alma permite um ego. Porque o nosso espírito, a nossa alma ou a linguagem que você quiser, nessa dimensão terrestre, precisa de um endereço fixo. Nosso corpo. E qual a real razão do ego existir? Proteger seu corpo físico. Para que você tenha mais tempo de evolução nessa terra. Para que eu dure um pouco mais. Para que você dure um pouco mais. Olha que eu estou aqui já, estou tão duro, hein? Então, olha que legal. Nesse caso aqui, o ego teve que ser bem forte. Muito forte. Para aguentar aqui o tranco. Está vendo? Até hoje, não. Mas é uma permissão da alma. Então, por mais racional, cognitivo e técnica, e que você imagina que é o seu ego, não existe ego sem alma. Na verdade, eu não acredito que a gente seja um corpo com alma. Eu acho que nós somos uma alma com corpo. Yes. E para manifestar nessa dimensão, eu preciso de um corpo. Só isso. Preciso da cacaça. Da cacaça velha aqui. De um habitáculo. Então, senhora egoísta, egoísta, você também é alma. Eu sou. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. É impossível você crescer sem crescer as pessoas próximas de você. Impossível. Mesmo que você queira. Se ferrou positivamente. Ah, me ferrei. Ah, porque eu só faço por mim. É. Ah, e o filho, o segundo filho que veio do Deus duas vezes. Como uma pessoa adota a outra pessoa que não é nem dela. Nossa, eu estou muito melhor do que eu entrei aqui nessa sala. E eu estou curioso para saber o que você vai fazer diferente essa semana. O que eu vou fazer diferente essa semana? Eu quero me aproximar mais das pessoas. A distância que eu tenho do outro é exatamente a distância que eu tenho de mim? É. É proporcional? Exatamente. Lembra disso? Exatamente. Eu quero sentir mais as coisas. Essa semana eu vou começar a sentir muito mais coisas. E vou parar de mentir para mim. Ver que o outro é o meu reforço. Porque é... E é isso. E é assim que eu estou encontrando o meu caminho. Doutor House. O que as pessoas dizem sobre mim? O problema delas. Não é quem eu sou. Isso. Mas quem elas são. E cada vez que as pessoas me dizem quem eu sou, elas estão me dizendo quem elas são. E não quem eu sou. Porque quem eu sou, só existe uma pessoa no mundo capaz de saber. Eu. Eu. E essa decisão está tomada. Eu vou cuidar da minha vida. Das minhas mazelas. Eu comigo mesmo. Para que eu me cure. Aqui dentro. Para que eu sinta mais. Racionalize menos. E chegue numa congruência da racionalização com o... Os dois. Isso. Porque é uma dádiva. A divindade. E a genialidade. É um paradoxo. É uma dádiva. A ciência, para evoluir o espiritual do ser humano, eu acho que é o mais rápido. O que evoluiu a gente sou. Linda. Maravilhosa. Gratidão no fundo da minha alma. Posso abraçar? Ai, deve. Posso abraçar. Abraça, por favor. Amém. 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 Amém.